Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Bom dia a todo mundo. São 8h48 da manhã do dia 19 e do 12 de 2023. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo. Para quem quiser compreender melhor como o canal funciona, já tem bastante conteúdo, às vezes é meio complicado de compreender. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma moda em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. O fechamento de ontem misto para o portfólio, mais para o positivo, quando a gente olha nos ativos do portfólio, dá um volume bom para uma segunda-feira. Acontecimentos, a gente tem o Banco Central reforçando a continuidade das quedas de 0,5% na SERIC em ata agora. Então oficialmente colocado ali, deve ter mais informação da ata saindo. Mas de qualquer forma, até o momento, essa é uma das confirmações, o que não é nada diferente do esperado da fala do Campus Neto já na época quando divulgada a taxa. Banco do Brasil e Caixa Econômica aderindo ao plano de recuperação judicial da Americanas. O suporte ali ao plano de recuperação judicial já conta com mais 60% da dívida como informado pela empresa. Então indo numa direção de composição de apoio ali. O Grupo Caso Bahia voltando para a segunda prévia do Ibovespa. Como dito, não era uma questão, dado o grupamento, certo? Ela tinha sido retirada na primeira prévia por causa do preço abaixo de R$1. Agora deixa de ser uma questão. O CRI da empresa, que poderia ter sido antecipado ali devido à baixa de rating de crédito pela S&P, teve os investidores tomando decisão de não antecipar? Comentando na época, era o alinhado com o esperado, não vi a motivação ali. Agora com um prêmio flat, um pequeno prêmiozinho sendo pago, justamente dando continuidade, sendo pago em momento único, não continuidade, não aumento do custo da dívida. Então volto a reforçar, nada que de fato altere muita coisa. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem. Grupo Casas Bahia, Multi, Antiga Multilaser e a Pets. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mesa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde nos Seleções, melhores momentos da live de ontem. Valeu galera, beijão!